A preocupação com o meio ambiente chegou até o Papa e ontem ele fez a divulgação de uma encíclica sobre ecologia. O documento com quase 200 páginas foi escrito pelo próprio Papa Francisco e aborda a defesa do ecossistema. Aqui em Umarama, a diocese realizou uma coletiva de imprensa para fazer a leitura da carta, explicar sobre o significado do documento e discutir o tema. As alegrias e as tristezas, a dor e as realizações da humanidade são também as alegrias e as tristezas e as dores da igreja. Então, a igreja não se pensa como algo separado do mundo, ou como gosta de dizer o Papa Francisco, autorreferencial. Não, ela não é algo de si para si mesma. Ela, digamos assim, é avaliada pelo mundo. Não é que o mundo avalia a igreja, mas a igreja se avalia pelo seu efeito no mundo. O que nós estamos melhorando o mundo? Se nós não estivermos melhorando nada, é autorreferencialidade, só de nós para nós mesmos. Entendeu? Não, deve ter um efeito no mundo toda a nossa atuação a favor do evangelho e da vida. O representante do Instituto, Chico Mendes, destacou a importância da atitude papal e ressaltou o apontamento dos responsáveis feito por meio da encíclica. A encíclica do Papa Francisco, ela é histórica. É histórica porque com a posição que o Papa tem como liderança mundial, de colocar em xeque o nosso modelo econômico, o nosso estilo de vida, e apontar e colocar o dedo na ferida ao apontar quais são os grandes responsáveis pela crise, que não é só ambiental, mas é uma crise civilizatória, a crise do nosso modelo de sociedade, ela é oportuna e importante porque obriga a gente a repensar o nosso modo de vida, repensar a política, como ela tem sido feita, repensar o modelo econômico, repensar a produção, o nosso modo de educação, o nosso modelo de transporte, repensar toda a nossa sociedade em si porque ela está afadada ao fracasso da forma que ela acontece. O modelo econômico nosso, ele foi pensado por um planeta de forma a ser ilimitada, de produzir ilimitadamente. E para produzir ilimitadamente, as pessoas têm que consumir ilimitadamente. Mas a conta não fecha porque nós vivemos num planeta limitado. Ele diz que uma pessoa, um grupo individualmente, não é capaz de fazer surgir a cultura do cuidado, resolver a questão. A questão, tal negócio, só pode ser enfrentada todo mundo junto. Mas todo mundo não existe, existe eu, você, nossa comunidade, nosso grupo, nossa patota. Então ele sugere redes, surgindo redes de gente que tem essa consciência, que espalha essa consciência, que convoca para esse cuidado até chegar a ser preocupação do poder político, das grandes cúpulas internacionais de clima, de meio ambiente. O posicionamento do pontífice foi considerado histórico. Dom Mamede lembrou que o apelo pelo planeta, assim como as ações que devem ser tomadas, não se referem somente aos cristãos. Ele também ressaltou que as atitudes fazem referência ao novo estilo de vida menos consumista e que entre as propostas estão o ensinamento que deve ser repassado às crianças. Porque a questão diz respeito a todos nós, não é um problema só de quem tem fé. A religião pode ajudar, diz ele, né? Eu citei aqui o exemplo que ele põe, não é? Quando o evangelho diz assim, não se vendem dois pardais por um real, porém nenhum deles cai na Arapuca sem que Deus saiba e permita. Só de a gente lembrar isso, diz, nossa, então ele cuida do pardal, então eu não vou fazer mal para o pardal também, também eu vou cuidar.